Eu, 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 eu vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim, só pra tu lembrar de mim Deu catucato, catucato, catucati Vai te Vou machucar só um pouquinho Eu sou sow Berry Vai quebrar a memória, aí eu quero que eu foguei Terereço e não desprechei o futebol A gente não puder ir embora Se não conhece, já ouviu falar Esse é o Caô Mala, lançando só coro como sempre Meu quadro pra confundir, ah, ah, ah Deus tá vendo que eu queria de nós descer Mas a dorinha só se sabe que não faz verão Sem exito de verona, acredito que tá perto Se não quiser, eu tô voltando pro cremão É que lancha na boca da perna Pra te chegar, pra olhar, pra lugar, pra dar Eu vou machucar só com ti Se não conhece, já ouviu falar Esse é o Caô Mala, lançando só coro como sempre